A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Que botou a espuminha no microfone toda errada, agora está certo. Mas hoje nós estamos aqui profundamente emocionados, porque depois de um longo e tenebroso verão, porque ele estava bronzeado, altas ondas, surfou muito. Ele está de volta, seja bem-vindo Paulo Renato. Obrigado, Deus nos abençoe. Segundo Miranda, até tubo você entrou. Tu já sabe como é pegar o tubo naquelas ondas que vão fechando. Ali pela TV, mas eu não sei nem nadar. Tu não sabe nem nadar, Paulo Renato? Não sei nadar, não sei boiar, não sei nada. Eu não sei de onde a Miranda saiu com essa história. Ele falou que você estava surfando em campo, deve estar pegando algum tubo. Então, o Paulo Renato, que estava por motivos de trabalho de surf, sem poder comparecer, ele hoje conseguiu. Nós vamos tentar aqui seguir adiante com os nossos estudos de O Livro dos Médiuns. Eu também fui premiado aqui, estou com o meu dedo praticamente quebrado. O Paulo Renato aplicou um passe, parou de sangrar, mas Miranda se nega a tirar a dor. Você sabe que tem o fluido anestesiante, né? O doutor Fritz era impressionante, o Paulo Renato sabe disso. Ele operava as pessoas e as pessoas não sentiam dor. E estancava o fluxo sanguíneo. Por que a Miranda não faz isso, Paulo Renato? E eu acho que talvez esteja dentro do seu programa de trabalho para o dia de hoje. Então, estou aqui com o dedo explodindo de dor, mas agradecendo a Jesus. Fechei o dedo na porta, mas está tudo bem. Graças a Deus vai dar para a gente gravar, não tive que ir para o hospital. Isso é uma benção. Paulo de Tarso dizia, em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Porque a gente, às vezes, não consegue enxergar o lado bom das coisas. Mesmo que algo ruim tenha acontecido, a gente sempre tem que pensar, poderia ter acontecido algo pior e graças a Deus foi preservado. A extensão do benefício, infelizmente, a gente não consegue compreender ainda. Eu já vi, eu vi essa semana, acho que foi em Campo Grande, teve uma tempestade violentíssima. E muitas árvores gigantescas caíram. E teve uma árvore que caiu em cima de quatro carros. Tinha uma menina de 16 anos dentro de um dos carros. Quem olha para a situação do carro não diz que aquela garota saiu andando. Então, a gente tem que agradecer muito a Deus aí. Os livramentos que a gente recebe muitas vezes e nem sabemos. Alguns a gente nem saber. A gente fica consciente do que aconteceu. Mas vamos lá, vamos aqui comemorando a volta do Paulo Renato. Estamos no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, do maravilhoso Exo do Sobrenatural. Nós estamos no item 10, capítulo 2, onde Allan Kardec diz o seguinte. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles maravilhoso é sinônimo de supertição. Se assim fosse, a religião que se baseia na existência de um princípio imaterial seria um tecido de supertições. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas dizem no baixinho E julgam salvar as aparências, concedendo que uma religião é necessária ao povo e às crianças para que se tornem ajuizados. Ora, uma de duas, ou o princípio religioso é verdadeiro ou falso. Se verdadeiro, ele é para toda a gente. Ele é para toda a gente. Se falso, não tem maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. E é interessante isso aqui, Paulo Renato, que acho que era a Karl Marx que dizia que a religião é o ópio do povo. Com essa ideia justamente de que a religião acabava-se tendo essa serventia de meio que anestesiar e controlar o povo. E aí? É, justamente. Essa semana mesmo eu estava assistindo uma entrevista de um jornalista e ele disse na entrevista que esse período de pandemia naturalmente foi difícil para todos nós. Tem ainda sido difícil de alguma maneira, mas que ele se viu com a necessidade de buscar a Deus, de buscar de alguma forma conforto na religião. E ele encontrou o conforto que procurava momentaneamente, mas ele adendou, ele, depois no final da entrevista, ele falou, ah, se existe ou não, né, Deus, né, a gente não sabe, mas é que a gente em alguns momentos precisa dele. Eu achei interessante porque eu lembrei muito do, na hora que ele estava falando, eu lembrei do livro, há dois mil anos, quando o Publio Lentulus, ou Lentulius, como queira, ele conversa com Jesus, Jesus diz que ia curar a filha dele, mas não por ele, mas por causa das virtudes da esposa. E quando chega em casa, ele está, a filha está curada, e ele não atribui a Jesus, né, o benefício recebido pela filha, ele atribui justamente as questões materiais, que eram os remédios com que ela já havia sendo tratada. Mas são as questões, né, as pessoas, nós somos, muitas vezes, esse contraditório, em que desejamos e buscamos algo superior, fora daquilo que compreendemos de imediato, quando estamos numa necessidade maior e que não encontramos recursos nas ciências mais imediatas, nas ciências humanas. Quando atendidos, voltamos à descrença de antes. Allan Kardec, no próprio livro dos Espíritos, na questão 4, se eu não me engano, na questão 4, ele fala assim, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E ele diz, não há puxioma que aplicais as vossas ciências, não é feito sem causa. E ele, na questão 5, ele fala, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A resposta, há de que Deus existe. Então, mesmo esses que consideram a religião como ópio do povo, como algo a ser utilizado, mas sem grandes efeitos para o futuro, é aquela situação de imediato, aquela anestesia de imediato, mesmo esses têm, como disseram os Espíritos Allan Kardec, a intuição de Deus. E mesmo que não consigam compreendê-la, ou aceitá-la, ou publicá-la, de viva a voz, mesmo esses têm dentro de si essa ideia de Deus, porque nós somos criaturas de Deus, e naturalmente trazemos na nossa intimidade espiritual essa realidade que é a divindade. Miranda. Nós nos lembramos de um médico psiquiatra famoso, que falava em uma das rádios aí, e ele dizia que Deus não existia, ele dizia mesmo, ele não compreendia que Deus existisse. Neurologista, eu acho. É, neurologista, né? É. Aí passou. Uma netinha dele, acho de quatro anos, olha, ele médico, a esposa médica, a filha e o gênero médicos. A netinha teve meningite, nenhum deles percebeu os sinais de meningite. A menina desencarnou. Aí um dia ele procurou um companheiro, que é aí no movimento espírita, e pediu pra ele, pra que ele falasse um pouco sobre religião, sobre Deus, porque ele tinha sonhado com a neta dele, e a neta dele nitidamente olhava pra ele e dizia, vovô, eu estou viva. Quer dizer, ele achava que não existia mais nada fora da matéria, né? Que Deus não existia, pá, pá, pá. Mas Deus é misericordioso, porque independente da nossa crença ou descrença, ele continua pai. Aceitando ou não a presença dele, a vida segue o curso que ele permite para o nosso próprio bem. É, e ele como estudioso, né, esse médico, que é o doutor Bacelar, ele estava acostumado a abrir, né, o cérebro de muitas pessoas ali, a cabeça, o crânio, e estava lá os neurônios, e pra ele, uma vez extinta a atividade cerebral, acabou a vida, né? Porque ele estava baseado somente nas leis da matéria, conforme Allan Kardec coloca aqui nesse item 10. só que entre o céu e a terra há muito mais coisas do que conhece a nossa vã filosofia, Paulo Renato. É, quando uma rocha, por exemplo, se quebra, ela se desfaz, há uma perda de átomos ali, que ninguém vê a olho nu, naturalmente. Mas ali tem uma realidade que não se, hoje em dia, não se pode negar. Então, nem só porque o corpo físico se desestruturou, se desarranjou na sua constituição, não é porque a aparência se dissolveu que a realidade que constitui a forma, que deu origem à forma, deixou de existir. Quer dizer, há um organismo estruturador da organização física que está numa outra dinâmica vibratória, mas que ele tenha a essência real, repito, embora não se veja. A própria vida orgânica não poderia, não tem como se explicar sozinha sem esse organizador biológico, como muitos chamam. O próprio funcionamento, quem trabalha com a medicina, aquele que é médico, aquele que abre o corpo humano, que disseca o corpo humano, você vê o funcionamento do corpo humano de cada órgão é algo extraordinário. eu trabalhei durante muitos anos com médicos oftalmologistas e eles falavam o mecanismo da visão, do olho, é de uma complexidade. Existe uma dependência em cada órgão e toda uma interdependência no sistema de olho. Sim, eles estão interligados e muitas doenças, muitas vezes, eu próprio era técnico em exames, eu trabalhei durante muito tempo como técnico, antes de ser psicólogo, em exames de fundo de olho e através do fundo do olho a gente conseguia detectar doenças que não tinham se manifestado ainda. Então, a pessoa tinha um diabetes, a pessoa tinha às vezes uma anemia ou falciforme, a pessoa tinha uma série de doenças que não tinham se manifestado clinicamente e através do exame do fundo do olho a pessoa foi fazer um exame por algum motivo, uma cirurgia ou alguma dificuldade visual e se detectava a doença que, na verdade, a doença não estava no olho, estava ali no olho, estava manifestando algo que estava no organismo. Então, a medicina, o número de médicos que são ateus é um número grande, mas muitos médicos relatam que realmente não tem como se explicar tamanha perfeição no funcionamento do corpo físico, a sua capacidade de regeneração, enfim, às vezes o médico acredita que não tem solução para aquele caso e o organismo de alguma forma a gente sabe com a intervenção espiritual, mas ele se regenera que não há como contestar que por detrás dessa, como diz Allan Kardec, não há efeito sem causa, para todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, algo tem que ter formado isso tudo e aí dê-se o nome que quiser, uns chamam de energia mais nós dizemos Deus. É interessante que ele coloca aqui, ele usa a expressão superstição, que muitos consideram superstição, mas a gente lembra que a superstição é aquela crença sem uso da razão, em que a razão, digamos, não tomou parte, mas eu anotei aqui algumas coisas que a gente aceita, inclusive muitos da classe médica e que a razão em si não toma parte porque, como se diz, não é classicamente científica, né, mas existe aquilo que a gente poderia chamar de uma medicina prática, não está nos laboratórios, mas está na vivência do dia a dia que a gente vê as evidências. Então, anotei aqui, por exemplo, o nascimento dos bebês, né, quando se diz, por exemplo, da mudança de lua, né, que muitos médicos inclusive falam, né, eles não atestam ali na, nas suas academias, mas eles mesmos falam, vamos esperar virar a lua, né, quer dizer, aí não tem nenhuma base científica, dita científica. É da observação mesmo, né, é aquela medicina prática. A própria alteração das marés, anotei isso também, naquele fluxo e refluxo das marés, que por muito tempo, e ainda hoje, ainda se tem, de alguma forma, uma celeuma sobre isso, né, como pode a lua interferir no fluxo e refluxo nas marés, não se aceitava isso, mas é um fato, é um fato. Acontece, né, então, é... A própria questão da astrologia, né, o Emmanuel fala no livro Consolador, que evidentemente que não é o que se pensa, mas que existe sim influência energética dos astros, dos planetas, em relação ao próprio planeta Terra e até o nosso corpo físico, mas não a ponto de nos levar para um lado ou para o outro moralmente, que aí já é uma outra questão. É outra questão. Mas, então, a gente observa que, na verdade, o Kardec colocou isso muito bem no próprio livro dos Espíritos, quando colocou como sistemas, cada um tem o seu sistema, se apoia nele segundo as suas crenças, os seus valores, os valores a sustentar, ao menos naquele momento, mas que não dizem respeito, em hipótese alguma, à realidade das coisas, à realidade dos fatos, porque podemos não explicar a existência de Deus, podemos não saber o motivo, a causa das causas, mais, tudo quanto podemos analisar com a razão de hoje, verificamos que realmente a vida é resultado de um plano elaborado por uma inteligência acima de tudo aquilo que a gente considera, que a gente reconhece como inteligente. Então, mas ele fala aqui também dessa questão da matéria, né, ele fala, é explicado pelas leis da matéria, aqui no livro dos Espíritos, Kardec levantou algumas questões sobre o que é a matéria, que aí já é um outro ponto que a ciência ainda está, a ciência já deu alguns passos, porque os próprios, os estados da matéria, Kardec e os Espíritos já questionam, você vai ler aí, a época que a matéria existia em estados que naquele momento a nossa ciência desconhecia, e hoje a nossa ciência já reconheceu que existem outros estados da matéria além daqueles conhecidos na época do século XIX, então vale a pena você mostrar isso aí. E a gente hoje ainda tem os estudos da física quântica de Max Planck, e a ciência vai avançando na medida do avanço do progresso intelecto-moral do ser humano encarnado na Terra, mas a partir da questão 21 e tem outras tantas, Kardec levantou a questão aos Espíritos, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada em dado momento? Então os Espíritos falaram, só Deus o sabe, há uma coisa todavia que a razão vocês devem indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve nativo, e ele vem falando outras coisas. Então ele fala na questão 22, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. são exatas essas definições, embora hoje nós tenhamos todo esse avanço a esse respeito, na lei da física, na química, muitos ainda ditos cientistas, ou são cientistas, parece que seus argumentos ainda estão pautados nessa visão de matéria que Kardec levanta aqui, aquilo que nós é capaz de nos impressionar os sentidos, do que é impenetrável. Então a gente observa no discurso de muitos que sustentam a visão da ciência, nesse discurso a gente percebe alguma coisa desse tipo de conceito aqui, mas os Espíritos responderam do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que é ignorais, pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos causa os sentidos, contudo é sempre matéria, para vós, porém não o seria, inclusive a questão que nos escapa aos sentidos normais, ordinários, é a questão da presença dos Espíritos em torno de nós, já falado lá para o Paulo, aquela nuvem de testemunhas, então o corpo perispiritual ele é matéria, um estado de vibração de ondulação diferente, os Espíritos amigos e os desafetos inclusive que nos acompanham em nosso dia a dia estão em torno de nós, nesse estado de matéria que nós não conseguimos perceber. Qual é a questão aí Paulo Renato que a gente fala dos estados da matéria e os Espíritos respondem que a matéria existe em estados que nós ainda não conhecíamos. 22. 22, né? Então naquela época se falava no estado sólido, líquido e gasoso. Hoje eu estou vendo aqui pela internet eles já falam pelo menos em sete estados da matéria. Olha como os Espíritos anteciparam o conhecimento, uma prova clara aí, os Espíritos Kardec questionou e eles falaram que a matéria existe em estados que vocês ainda desconhecem. Então hoje eles colocam também como quarto estado da matéria. Então além do primeiro sólido, líquido e gasoso os três primeiros eles falam aqui no plasma falam no condensado de bosem e gás fermiônico e super fluido polar actions. Meu gente se eles até chegarem no Espírito imagina o que é que é bom achar. E tem gente que já fala que tem mais. Quanto mais se avança no aprendizado no conhecimento mais se vai desdobrando para entender melhor. Então você vê que os Espíritos claramente ali antecipam a nossa ciência mostrando assim a grandeza da doutrina espírita dentro daquilo que os Espíritos se informaram a Allan Kardec que vem pouco a pouco se revelando assim como agora recentemente teve uma matéria falando novamente sobre a água em Marte fato que já tinha sido relatado por Humberto de Campos no livro Novas Mensagens Psicografia de Chico Xavier e que riram naquela época das informações do Chico. É porque naturalmente tudo aquilo que escapa ao imediatismo junto daqueles que não procurou avançar fora do seu tempo então tudo aquilo que escapa aos sentidos imediatos naturalmente a pessoa tende a resistir até porque muitas vezes a pessoa está sustentando uma postura que lhe é agradável dentro da sociedade e que se for questionada muitas vezes a pessoa sai daquele benefício social que adquiriu em sustentando uma verdade que é que é temporária mas tentando sustentá-la como se fosse uma verdade definitiva. Miranda E nós temos até que respeitar isso porque o raciocínio tem determinados pilares e se você tentar tirar a base que sustenta a ideia de alguém ela pode entrar no outro estado emocional psicológico que você não sabe onde vai levar então para quem está ouvindo tomando contato com a doutrina espírita agora recorra a essas questões que o Paulo Renato levantou de um livro dos espíritos sobretudo a questão 22 e verifique o ano era 1857 então a ciência daquele momento tinha como certos estados da matéria como sólido líquido gasoso Kardec faz alguns questionamentos sobre essa questão da matéria que seria a matéria e os espíritos dizem claramente categoricamente que a matéria existia em estados que nós desconhecíamos ainda está agora aí comprovado pelo menos sete já está aí praticamente reconhecido pela ciência sete estados da matéria tem outros cientistas que levantam a hipótese de outros estados a questão do átomo que evoluiu que depois dizia-se que o átomo era indivisível aí depois veio a questão do elétron a divisão do elétron agora tem aí a partícula de Deus e por aí vai questões que os espíritos anteciparam e que hoje estão aí para todos nós e não há como a ciência negar chegamos aí ao final de mais um programa com Maria de Fátima Miranda rindo da minha situação aqui mas tudo bem ia ser filmado semana que vem daremos continuidade ele está com a mãozinha assim parece que sou uma mutilação é isso é o deboche da dor alheia mas tudo bem então que Jesus nos abençoe e semana que vem com Paulo Renato sem prancha de surf estaremos aqui novamente se Deus quiser você está ouvindo o programa luz na penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa através do programa luz na penumbra e agora com vocês a Mauri Santos e a Estrena Oliveira para comentar os textos da revista espírita de Allan Kardec no período de mil oitocentos e cinquenta e oito a mil oitocentos e sessenta e oito Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais uma análise da revista espírita de mil oitocentos e cinquenta e oito a mil oitocentos e sessenta e oito os números ímpules eu a Mauri Santos Astênio Evangelista de Oliveira perfeito Astênio estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade a esse trabalho essa análise e ainda estamos no início estamos no mês de janeiro estamos caminhando para o final mas estamos no mês de janeiro isso mesmo e é é muito bom porque esse trabalho é ele ele proporciona a gente ver Allan Kardec fora dos livros convencionais do Pentateuto né sim isso é muito bom então prossegamos com a sua leitura sempre muito boa então aí nós estamos dando início ao estudo que tem o título de reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações ainda na revista espírita de janeiro de 1858 então aqui é um texto de Allan Kardec mas obviamente que ele traz aqui para análise outros textos de outros autores etc é um texto bastante interessante então com o título de reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações ele nos fala o seguinte se as primeiras manifestações espíritas fizeram numerosos adeptos não somente encontraram muitos incrédulos mas adversários ferrenhos e muitas vezes até interessados em seu descrédito né Kardec obviamente nunca foi de se fazer de vítima né e nós não encontramos ele reclamando em lugar algum né nós vemos informações sobre os sofrimentos dele sobre os ataques que ele recebia no livro obras póstumas vemos na revista espírita algumas coisas né mas o Kardec acabou sendo um mártire quando a gente vai ver os detalhes como aquele homem era agredido por todas as partes né mas aqui então ele fala o seguinte se as primeiras manifestações espíritas fizeram numerosos adeptos não somente encontraram muitos incrédulos mas adversários ferrenhos e muitas vezes até interessados em seu descrédito hoje e quando Kardec estava falando esse hoje ele estava em janeiro de 1858 e a doutrina espírita nasceu em 1857 né então a gente tinha pouco tempo ele fala assim hoje os fatos falam tão alto que é forçoso reconhecer a evidência e se ainda existem incrédulos sistemáticos podemos predizer lhes com segurança que não se passarão muitos anos para acontecer com os espíritos o que se deu com a maior parte das descobertas que foram pertinazmente combatidas ou encaradas como utopias por aqueles cujo saber deveria tê-los tornados menos céticos no que diz respeito ao progresso então obviamente que aqui Kardec está se referindo aos adversários vinculados às ciências né vinculados ao saber perfeito porque existem os adversários ignorantes também mas aqui ele está se referindo àqueles cujo saber deveria tê-los tornados menos céticos no que diz respeito ao progresso quer comentar alguma coisa sim eu só queria acrescentar porque você falou nos adversários esses visíveis né e os invisíveis que estimulam que alimentam os visíveis os visíveis então a ciência né e a minha que é uma área pessoal minha ela é ela é feita de contestação então o mais importante da contestação é aquele que está sendo contestado é sem sem se sentir insultado que é ciência né é aos poucos ir mostrando como Kardec fez a veracidade dos fatos que ocorriam porque os que sabiam que eram letrados não tinham respostas e não tinham também a visão de olhar por esse lado científico e o agrediam né a ponto da de eu me lembrar agora da Amelie o D né sua esposa né o defender após a desencarnação dele né num tribunal né e é infelizmente é o progresso ele parte exatamente disso da contestação e Kardec sempre falou né o dia que a ciência provar algo contra a doutrina espírita que nós devemos seguir a ciência sim e até hoje nada foi provado contra dizer que a doutrina espírita se adaptaria ao progresso da ciência com certeza mas até hoje parece que a ciência não conseguiu contribuir a não ser confirmar é contribuindo confirmando né o que os espíritos já haviam dito né bom prosseguindo no mesmo texto diz Kardec já vimos muitas pessoas entre as que não se aprofundaram nesses estranhos fenômenos concordarem que nosso século é tão fecundo em fatos extraordinários a natureza tem tantos recursos desconhecidos que seria mais que leviandade negar-se a possibilidade daquilo que se não compreende então Kardec aqui está se referindo às pessoas de bom senso né ele fala assim já vimos muitas pessoas entre as que não se aprofundaram nesses estranhos fenômenos concordarem que nosso século é tão fecundo em fatos extraordinários a natureza tem tantos recursos desconhecidos que seria mais que leviandade negar-se a possibilidade daquilo que se não compreende então a criatura simplesmente afirmar eu não acredito na vida após a morte né mas também nunca se interessou em estudar pesquisar pesquisar né então simplesmente ela não acredita como se o fato dela não acreditar fizesse mudar a realidade do universo né com certeza já que ela não acredita a vida então não existe após a morte exatamente não é isso bom vamos esses tais dão prova de sabedoria então Kardec está reconhecendo que mesmo esses que é não se aprofundaram os críticos né os críticos é mas agora ele está se referindo aos que não se aprofundaram mas que admitem que pode que pode existir a natureza é tão rica ainda não se descobriu tudo essa coisa toda então ele fala que esses são dotados de de bom senso né então ele fala que esses tais dão prova de sabedoria aí ele vai trazer um exemplo desses que dão prova de sabedoria ele fala eis aqui uma autoridade que não poderia ser a suspeita de prestar-se levianamente a uma mistificação lá se evitar católica um jornal né sim é um dos principais jornais eclesiásticos de Roma então ele agora está se referindo como uma autoridade de sabedoria uma autoridade que mesmo não tendo se aprofundado no estudo dos fenômenos admite que possa existir alguma coisa né então ele está se referindo agora a um texto que foi publicado nesse jornal católico diz ele reproduziremos mais adiante um artigo que esse jornal La Civilità Católica publicou no mês de março passado quer dizer ele está escrevendo em janeiro de 1858 no mês de março de 1857 no qual se verá que seria difícil provar a existência e a manifestação dos espíritos por argumentos mais perempitórios não sei se vocês estão observando Kardec está dizendo que seria difícil encontrar argumentos mais contundentes mais perempitórios a respeito da existência e da manifestação dos espíritos do que esses argumentos utilizados pelo próprio jornal então ele achou excelentes os argumentos utilizados pelo jornal católico defendendo a existência dos espíritos e a manifestação dos espíritos então ele continua Kardec dizendo é verdade que divergimos dele do jornal sobre a natureza dos espíritos a gente vai ver mais na frente onde está o engano do jornal a respeito da natureza dos espíritos então ele fala assim é verdade que divergimos dele sobre a natureza dos espíritos não admitem senão os maus os maus espíritos apenas eles se comunicariam não é que eles admitem que apenas os maus espíritos existam mas apenas os maus espíritos se comunicam não é isso? então não admitem senão os maus enquanto admitimos bons e maus é um ponto que abordaremos mais tarde com todos os desenvolvimentos necessários o reconhecimento das manifestações espíritas por uma autoridade tão grave e tão respeitável é um ponto capital então aqui ele está falando ainda do autor do artigo publicado no La Civilità Católica resta pois julgá-las é o que faremos no próximo número reproduzindo o artigo não é o que faremos no próximo número agora ele dá uma outra informação ele fala assim reproduzindo o artigo o Universo que é um outro jornal faz preceder das seguintes e sábias reflexões então ele está dizendo assim um outro jornal que é o Universo ele faz referência a esse texto do La Civilità Católica e antes desse jornal o Universo trazer o próprio texto do La Civilità Católica Católica ele faz uma introdução Kardec reproduzindo o Universo o faz preceder das seguintes e sabe as reflexões aqui então é que ele vai mostrar que uma autoridade que não se aprofunda no estudo dos fenômenos defende com argumentos perempitórios a existência dos Espíritos e a manifestação dos Espíritos Perfeito Há algo a comentar por hora? Não está bem claro a colocação de Kardec e a análise que ele está fazendo do artigo que você ainda vai falar E como a gente costuma dizer Kardec realmente era fenomenal porque além de escrever tudo o que escrevia de pesquisar tudo o que pesquisava ainda lia até jornal Pois é e não era jornal comum Não Os jornais bons da época Isso Jornal Católico Enfim E ele se voltou por isso já que ele desenvolveu toda a área espiritual trazendo essa codificação ele era um pesquisador você vê que ele não estava ligado ele não era um fanático ele era uma pessoa ecumênica ele pegava artigos de outras religiões Aquilo que fosse bom que era público como é o caso dos jornais e procurava decodificar aquilo para a doutrina sim e analisasse fazia sentido o que ele estava informando de acordo com o ensino dos espíritos bom então o que nós vamos ver agora é Kardec reproduzindo aqui na revista espírita um texto que foi reproduzido pela Universo daquilo que a própria Universo viu no Lá Civilitar Católica só que a Universo faz uma introdução e aí essa introdução da Universo que nós vamos ver agora ele fala assim por ocasião da publicação de uma obra em Ferrara sobre a prática do magnetismo animal então nós verificamos que ele não está falando ainda aqui do espiritismo propriamente dito tanto é que foi em março de 1857 que a doutrina espírita ainda não havia publicado o primeiro livro então por ocasião da publicação de uma obra em Ferrara sobre a prática do magnetismo animal referimos aos nossos leitores os sábios artigos que acabavam de aparecer em Lá Civilitar Católica de Roma sobre a necromancia moderna reservando-nos trazer-lhes mais amplas informações então está claro que esse jornal o Universo está se referindo ao texto que foi publicado no Lá Civilitar Católica só que vocês devem estar notando que ele está chamando de necromancia moderna então a necromancia foi conhecida desde a antiguidade e os fenômenos espíritas estavam sendo denominados por eles de necromancia moderna a necromancia a palavra necromancia está vinculada a magia uma suposta arte de comunicação com os mortos apenas uma suposta arte de comunicação com os mortos e aí eu continuo aqui o Universo fazendo a introdução dizendo publicamos hoje o último desses artigos que em algumas páginas contém as conclusões da revista romana então a revista romana a que ele se refere é a Lá Civilitar Católica que Kardec chamou de jornal além do interesse que naturalmente se liga a essas matérias e a confiança que deve inspirar um trabalho publicado por Lá Civilitar a oportunidade particular da questão nos dispensa nesse momento de chamar a atenção para uma matéria que muitas pessoas na teoria como na prática trataram de maneira tão pouco séria a despeito da regra divulgar prudência que recomenda que recomenda sejam os fatos examinados com tanto maior circunstância quanto mais extraordinários pareçam então a gente vê que é uma pessoa séria que está escrevendo no jornal o Universo e ele está dizendo que vai trazer vai traduzir reproduzir aqui um artigo que está lá no Civilitar Católica e mostrando com que seriedade esses assuntos devem ser tratados sim prossigo você está muito bem até porque está bem claro é claro a gente percebe que o principal ainda está por vir sim com certeza então no jornal o Universo dando prosseguimento ele fala eis o artigo o artigo da La Civilitar Católica de todas as teorias lançadas então o que nós estamos lendo agora está no La Civilitar Católica tranquilo? sim sim de todas as teorias lançadas para explicar naturalmente os diversos fenômenos conhecidos como espiritualismo americano não há uma só que alcance o objetivo e menos ainda consiga dar a razão de todos eles então fica muito claro o que o autor do artigo do La Civilitar Católica ele reconhece que já existiu naquele tempo muitas teorias para explicar o que eles chamavam de espiritualismo americano muito provavelmente partindo da questão das mesas girantes das irmãs Fox isso aconteceu nos Estados Unidos então ele diz que de todas essas teorias não há uma só que alcance o objetivo de explicar e menos ainda consiga dar a razão de todos eles de todos os fenômenos então se ele fala que essas teorias não dão a razão de todos os fenômenos é porque ele admitia que essas teorias poderiam dar a razão de alguns fenômenos mas não de todos os fenômenos se uma ou outra dessas hipóteses é suficiente para explicar alguns desses fenômenos sempre restará alguns que permanecerão inexplicáveis a fraude a mentira o exagero as alucinações sem dúvida devem ter grande parte nos fatos referidos mas feito o desconto resta ainda um volume tal que para negar-lhe a realidade seria preciso recusar toda a fé na autoridade dos sentidos e no testemunho humano muito rico realmente o artigo porque ele está falando das teorias que tentavam explicar o chamado espiritualismo americano então alguns tentavam explicar algumas teorias tentavam explicar pela fraude dizendo que tudo era fraude outros que era mentira que era exagero que era alucinações essa coisa toda então ele fala a fraude a mentira o exagero as alucinações podem explicar alguns dos fenômenos e ele estava certo porque até hoje existem fraudes essa coisa toda e existem livros fraudados hoje de fraudes mediúnicos que vendem milhares e milhares de livros e a gente tem que lembrar hoje com a tecnologia com o avanço da época de Kardec para hoje as próprias drogas que hoje a medicina tem que levam o indivíduo também a ter alucinações então o cuidado hoje tem que ser muito maior numa análise de um caso a gente vê muito isso quando tem alguém que se apresenta com uma pessoa que é privilegiada a nível de mediunidade vamos dizer assim usar a palavra mediunidade e aí vai para a televisão faz aquela coisa toda você observa que o espiritismo ele tem muita providência ah mas o que o senhor acha desse fenômeno tem que fazer uma análise eu já vi casos em que o próprio Gerson Simões foi a Globo né era uma das pessoas que estava lá para analisar aí tinha um tinha um rabino tinha para analisar uma determinada situação e o Gerson falou muito claramente aquilo que a gente faz tem que se pesquisar mais profundamente né para se ver se esse fenômeno que está acontecendo com essa pessoa né é real ou é alucinação ou é tudo isso que o Kardec está falando se é fraude né se é fraude né bom mas então nós estamos vendo aqui que o La Civilitar que esse é um texto do La Civilitar Católica mas extremamente sensato né então prossegue o texto dizendo o seguinte entre os fatos em questão um certo número pode ser explicado pela teoria mecânica ou mecânico-fisiológica então uma das teorias era a teoria mecânica outra teoria era a teoria mecânico-fisiológica né que se explicava por movimento dos nervos né porém há uma parte muito mais considerável que não se presta de maneira alguma a uma explicação desse gênero né então diz o autor do La Civilitar Católica que existe uma parte desses fenômenos que não se explica pela teoria mecânica ou pela teoria mecânico-fisiológica é é aquilo que que Kardec sempre fala né e a gente vê nos livros no Pentateuto né primeiro se analisa a área material aí analisou se e aí você pode sim depois dessa análise se vê que nada na área material está atuando sobre aquilo aí você começa a observar o lado espiritual exemplo próprio Kardec com as mesas né que faziam a batida e ele perguntou como é que você que não tem cérebro uma pergunta lógica né pode me responder e aí a mesa respondeu não é a mesa que está te respondendo é quem está atrás da mesa que somos nós que somos seres somos espíritos e que utilizamos a mesa para te responder foi claro então ele viu que tinha uma causa inteligente é isso que ele em resumo está dizendo aí sim e aí o outro chega e não acreditam sem terem examinado sem terem conversado é aquilo que nós estávamos falando né ah eu acredito mas você acredita por quê né ou não acredita por quê ou não acredita por quê é bom deixa eu prosseguir a gente está no finalzinho dos minutos da gente vamos ver o que a gente ganha de tempo ainda hoje né sim então prossegue ainda o civilitar católico a gente vai continuar no próximo programa lendo esse texto e comentando esse texto então ele fala assim a essa ordem de fatos se ligam todos os fenômenos nos quais dizem nos quais dizem os efeitos obtidos ultrapassam evidentemente a intensidade da força motriz que os deveria produzir então ele está dizendo que não essas duas teorias a teoria mecânica e da mecânica fisiológica não explicaria por exemplo esses fenômenos nos quais os efeitos obtidos ultrapassam evidentemente a intensidade da força motriz que os deveria produzir então a gente vê bastante lógico esse autor parece que ele tinha lido bastante Kardec já pra poder entender então tais são o que ele falou aqui os efeitos obtidos ultrapassam evidentemente etc tais são primeiro os movimentos os sobressaltos violentos de massas pesadas e solidamente equilibradas a simples pressão e ao leve toque das mãos um dedo se apoia se coloca numa mesa e essa mesa se levanta isso não pode se explicar pela teoria mecânica nem pela teoria mecânica fisiológica segundo os efeitos e os movimentos que se produzem sem nenhum contato consequentemente sem qualquer impulso mecânico seja imediato ou mediato e enfim esses outros efeitos que são de natureza a manifestar em quem os produz uma inteligência e uma vontade distintas das 12 experimentadores então está ele aqui observando e disse olha eu não posso admitir que esses tipos de fenômenos possam ser explicados pelas teorias mecânica e mecânico fisiológico tem que existir outra teoria para eu poder explicar esses fenômenos aqui e nós veremos isso na próxima no próximo análise vamos dar continuidade você vai repetir esse pedaço final para lembrar para lembrar as pessoas porque o nosso tempo está praticamente esgotado e agradecemos a vocês que vocês tenham uma boa noite que tudo corra bem e eu me despeço a Maurício Santos e a Astênio Evangelista de Oliveira um grande abraço a todos e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora em seguem no mais aca que evite mais a fear não até em si lá que